Eu consigo ficar assim um tempão. Vocês têm ideia da força muscular que precisa para estender as pernas com o corpo assim? Vocês têm alguma ideia? Deve ser muito difícil fazer esse tipo de coisa. Eu não consigo. É melhor eu nem tentar. É fácil. É fácil. É fácil pra você, pois eu não consigo.